Fala Felipe, tudo bom? Cara, já estou aqui fazendo a regulagem preliminar dela Esperar agora as cordas darem uma estabilizada Mas eu achei a Dario 09 que se queria A CIDADE NO BRASIL Agora eu vou esperar ela dar uma estabilizada Para ver se as oitavas estão corretas A cor fica animal, cara O visual dela está muito legal E o seu botão de tom Não está funcionando Foi você que desabilitou Na verdade ele está atuando como volume Volume aberto Quando eu fecho o tom ele corta o volume Foi você que desabilitou É intencional isso Me fala para eu saber como agir Falou men, abraço